Oi, eu sou a Brenda, mãe do Oliver e da Nymere, e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, por aqui está mais ou menos, como sempre. Como vocês pediram pra mim, Brenda, traz vídeo, traz conteúdo, então aqui estou eu, tratem de engajar, né? Senão eu vou aí na casa de vocês e vou dar uma apertadinha na bochecha de cada uma. Então, tô começando rotina noturna aqui em casa e decidi gravar. São, acho que, sete horas, sete horas, por aí. Gabriel já tá em casa, os meninos estão em casa, e aí eu fiz pouca coisa hoje durante o dia. Então, eu vou começar a rotina da noite arrumando o habitat, né, que a gente vive, a criança aqui com o carrinho. E aí, depois eu vou fazer... Depois eu vou fazer a janta e vou gravando tudo pra vocês, beleza? É isso, moros, bora lá. Curte, comenta, compartilha, né, o nosso canal. A gente tá crescendo aí, gente, aos pouquinhos, mas estamos crescendo, isso que importa. Eu vou começar a arrumar a casa pelo quarto, porque o quarto... O quarto, na verdade, não. Eu vou começar pelo banheiro, porque tenho mais roupa tirada almacente. Porque, assim, eu tô deixando pra estender negócio de roupa aqui em casa, depois que o Gabriel chega. Porque o Oliver quer pegar, quer ficar lá fora, deixando e tudo mais. Então, eu deixo pra fazer isso quando ele chega, que ele fica com o Oliver aqui dentro. Eu vou começar pelas roupas e depois eu vou finalizando com vocês. Beleza? É isso, bora lá. Todo dia acordo cedo, eu moro ué no meu emprego e quando eu me levanto de manhã, já tem louça pra lavar. Eu só tô essa música, né? Rotina noturna por aqui, tudo bom? Vocês tanto que pediram. E o que vocês não me pedem sorrindo, que eu não faço, né, chorando e com raiva? Mentira, gente, eu amo gravar meus vídeos. Tava aí tirando a roupa do amaciante que tava dentro da máquina. Ai, mas quem deixa roupa de molho dentro da máquina do amaciante? Eu, eu deixo, entendeu? Me deixe deixar a roupa de molho. Mostrei pra vocês que eu tinha estendido minha roupa tudo bonitinha. E tirei essa roupa branca e daí aquela roupa branca lá que traça um monte de coisa, menina. Ai, espero que nunca mais aconteça isso comigo. Eu, hein, coloquei... Não, isso daqui eu não coloquei, não. Isso daqui eu tirei. Eu, hein, que maluquicei é essa, Brenda? Tá maluca? Tu acabou de fazer o negócio. Esse vídeo aqui, eu tô dublando, narrando, no mesmo dia que eu fiz. Olha que legal. Ai, isso daqui é a calça do trabalho do digníssimo, né? Do Gabriel, porque amanhã ele está de folga. Então, ele falou assim, por favor, bate minha calça aí que eu enxago ela. Você vai enxaguar mesmo. Você tá pensando o quê? Que você tem empregada aqui nessa casa? Você não tem empregada, não. Não tem. Aí, ó, lá fui eu limpar o banheiro. Mostrei pra vocês que o banheiro estava limpo, bonitinho. Que é do que... Esse pano não te ilude, não. Que ele tá todo molhado, menina. Eu já desisti de botar esse pano no banheiro. Vocês nunca mais viram. Não é porque eu sou preguiçosa, não. É porque eu realmente desisti. Sabe por quê, gente? Porque a criança pega a bagunça todinha. Aí, o que é esse negócio branco na cama? Bora ver se tu acerta. Olha como tava com a... Ai, parece que passou um furacão aqui. Mas passou mesmo, menina. Isso aqui nada mais é do que sal. Oliver pegou o saleiro lá da cozinha e tacou ele em cima da cama. É, minha filha, sal. Sal. Sal de cozinha, né? Ainda bem que é sal que não é nada molhado. Lá fui eu tirar as coisas aí da cama, ó. E tira, tira toda a coxa de cama pra lavar, né? Que não dá mais pra usar, que o sal ficou úmido. Aí, nesse momento, o Oliver foi se jogar em cima da cama, que ele ama. O Gabriel foi pegar ele, porque ele tava com o pai dele, né? Que é o Gabriel. E lá fui eu fazer o quê? Fui fazer as coisas, gente. Fui arrumar casa. Fui fazer tudo que tem que fazer. Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. É assim, eu sei que você gosta de me acompanhar. Eu sei que você quer ver melhorias na minha vida. Eu também quero ver a minha vida melhor. Eu sei também que não tá fácil pra ninguém. Mas veja uma coisa só aqui, rapidinho. Rapidinho, sem enrolação. A tua blogueira, ela não é vagaba. Não sou vagaba, tá, gente? Se tem uma coisa que eu gosto é de trabalhar e conquistar o meu. Porque, assim, todo mundo tem que conquistar o seu. Eu já recebi muita ajuda aqui da internet. Inclusive, né? Esse celular que vós falo aqui foi, graças à minha internet, muita ajuda de vocês. Não foi ajuda sinóseis, rubitante, mas o que é pouco pra vocês pode ser muito pra mim. Entendeu? E, assim, gente, os meus doces... Eu tô na imensão de voltar e não voltar, e volto e não volto e nunca volta. E eu vou te ser sincera. O problema deles só é aquele negócio que a gente não tem e o que tá em falta pra muita gente. Olha como eu arrumei bonitinho as coisas da internet, viu só? Aí eu fico toda goleada, gente. Quando eu faço as coisas bonitinhas, no próximo vídeo acelerado, eu volto a falar o que eu tava falando pra vocês. Bom, gente, eu tô fazendo janta já, né? Que eu já limpei o quarto. Porque, assim, o Gabriel limpou a sala. Vou já mostrar como tá a casa pra vocês antes da gente jantar. Aí pra jantinha vai ter macarrão com sardinha, ó. Já cozinhei aqui o macarrão. E tô terminando de fazer ali dos meninos. Tô no meio do preparo. É porque não dá pra me gravar, que a cozinha é pequena. E todo o ângulo que eu tento gravar, fazendo janta pra vocês, fica horrível. Aí, olha, esse daqui é pra fazer a sardinha. Isso daqui é do olho, vê que tá no vapor. E aqui é aquele frango que ainda tem, ó. Que eu vou desfiar pra Enimera e pro Oliver jantar. Que a gente vai comer com macarrão. Aí tá aqui cozinhando. Olha o look, olha o look da Ana Emília pra dormir. Look de quem ficou com preguiça de procurar o pá lá no... É que nem o Oliver vai utilizar. É, rapaz, ele vai jantar agora. São meus segredos. Você quer... O Oliver já tá de fralda. E aí, quando eu tô ajeitando... Terminar de ajeitar a janta, o Gabriel tava ajeitando os meninos. Pentear o cabelo da Nay ou você mesmo pentear, amor? Seu cabelinho que tá... Claro. Mas tem que pentear pra mim, fazer uma trança. Depois que você terminar. Olha, gente, a janta do Oliver, macarrão com frango. Ele não tá querendo esperar os leguminhos. Aí o Gabriel já vai servir a eles. Esse daqui é da Enimera. A mesma coisa. Só tem uma anticoxa que eu cortei ela tudinho pra facilitar pra ela. Porque ela já tá toda vestida de pijama, né? E aí é isso. E do Oliver a metade de uma coxa. O meu e o do Mozão é macarrão com sardinha. Ó, mostra o teu, Gabriel. Ó, o dele tá com a pinguinha, mas é porque eu não consegui colocar a cor no macarrão. Mas tá gostoso, não tá, amor? O do Oliver da Enimera é macarrão com frango. O Gabriel tá deixando o Oliver comer sozinho, ó. Só que ele come de olho na comida dos outros. Olha, gente. Ah, ele já tá ensaiando. Tuca tá ali, ó. E é isso. Agora nós vamos jantar. Aí depois que a gente jantar, eu volto aqui com vocês, tá bom? Eu não vou gravar a gente jantando aqui. A gente vai jantar. É isso aqui, ó. É isso. É isso aqui. Entendesse, gente? Entendesse? Olha, olha. Esse funcionário aplicado. É isso, gente. Olha aqui, gente. Olha, o Oliver comeu sozinho. Deixou um pouquinho. E a Enimera comeu tudo, né? Aí essa aqui é a louça da janta. Agora eu vou fazer a atividade com a Enimera. E vou gravando aí a vocês como vai ficando, beleza? Aí, olha. Ele comeu um pouquinho de macarrão com frango. Comeu dois pedaços de panqueca de banana. E agora ele tá comendo batata palha que tem aqui em casa. Ele não pode ver batata palha. Ele já bebeu água. Potei tua palha. Hã? Potei tua palha. Potei tua palha. Sim. Né, cutuco? Tá dando pro Gabriel agora. Geralmente eu faço isso daqui. Pega ele, Gabriel, que ele não vai deixar a irmã dele fazer atividade. Pera, minha filha. Geralmente eu faço isso aqui de tarde com ela. Mas também fica pra noite. Aí a gente vai fazer as atividades da escola. Aí a professora mandou atualizar algumas páginas. Só são três, gente. Que ela faltou. Aí, olha aqui. Alto e baixo. Né? Pinte de azul a figura mais alta. E a de verde as figuras mais baixas. Aqui. Pinte de amarelo as figuras que tem a mesma altura. Aqui você vai pintar de azul a figura mais alta. E de verde a figura mais baixa. Qual é a mais alta daqui? Desses aqui. Desses aqui. Qual é a mais alta? Então você vai pintar ela de azul. E qual você acha que é a mais verde? A mais baixa daqui. Você vai pintar ela de verde. Agora você vai pintar aqui as figuras. Azul, amarelo e da síndrome de Down. É, amor. Qual é aqui que você acha que tem o mesmo tamanho? Esse e esse. Tem certeza? Tem. Não é. É esse e esse aqui, ó. Eles são da mesma altura. Aí você vai pintar eles de amarelo. Amarelo. Isso. Exatamente. Aí agora... O Oliver tá fazendo atividade aqui, gente, também. Quer outra? Toma. Serve esse marrom? O Oliver também tá fazendo atividade. Que ele veio a irmã dele fazendo. E ele quer fazer, né, meu filho? Vamos pintar os carros? Olha o carro aqui, olha. Bora pintar o carro? Já fiz essa atividade. Já? Não, mas a gente só vai pintar. Olha aqui, ó. Carro. Esse é o carro. Não tem a minha, hein, Oliver? Que já tá pintado. Esse é o carro, né, Oliver? É. Essa aqui é a mão direita, mas eu acho que a gente tem que te ajudar, né? Não, eu tenho que testar a coordenação e a altura dela. Vai, então. Ai! Vai, tenta desenhar. Isso. Olha como ficou bonita. Agora, a gente tem que desenhar a mãozinha esquerda. Isso. Que mão bonita, Tuca. Foram essas atividades de hoje. Pode guardar o seu livro. Não, eu acho que tem mais. Não, só foi essa, meu amor. Eu já vi tudo. E você pode guardar. Eu vou botar vocês pra dormir. A leitura, faz amanhã. Faz amanhã que o teu irmão já tá estressado. Olha, gente. Os meninos dormiram. E eles dormiram 10 horas da noite. Dormiram um pouco tarde? Dormiram. Mas eles dormiram. É isso. Olha, o pessoal tá de bórezinho, ó. Nimeria com pijaminha. Ah, eles escovaram os dentinhos. Vou mostrar pra vocês a escova de dente. O creme dental deles. Tudo certinho, tá bom? Aí, então, aqui, ó. Que é do mamãe. Que foi... Eu tava com muito sono, mamãe. Eu ia amanhã. Essa manhã era... Ai, gente. Daqui a três dias, minha cutuca vai fazer aniversário. Ai, eu tô muito ansiosa. É isso. O Gabriel não tá dormindo, não. Eu tô fazendo graça ali no canto. Olha. Olha como são lindos. Olha, gente. Só pra mostrar que as coisas da Nimeria tá tudo ajeitada. Aqui eu mostrei o ajeitando, né? Aí, ela guardou aqui, ó. A mochilinha dela. Com o sapatinho dela. Aí, aqui, a farda. Foi eu que ajeitei. Ela que costuma ajeitar. Mas como ela tava brincando lá fora, eu que ajeitei. Agora que, realmente, a gente vai arrumar a casa. Olha. A gente vai dar uma organizada pra dormir com a casa limpa. Ó, o Oliveira acabou jogando batata palha aqui no chão. Aí, a louça da janta, né? É. Aqui, o banheiro, gente. Até que ele só tá molhado, que as crianças tomaram banho. E aqui, a sala também tá meio bagunçada, ó. Porque ele estava aqui, tava brincando, tava fazendo as coisas. Aí, agora a gente vai organizar tudo pra Imirmi. Voltando ao assunto que eu tava falando no início. Só que eu quero pontuar uma coisa muito importante. Eu não uso a internet pra pedir as coisas. Tá bom? Eu não uso, gente, pra ficar pedindo pix, nem nada. Longe de mim. Isso não é da minha índole. Eu sei que se eu quiser prover alguma coisa pra mim, pros meus filhos, eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho que ralar. Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem o que eu tô falando. Então, acabei mostrando a minha realidade pras pessoas e tudo mais. E todo mundo me motivou a fazer uma vaquinha digital. Que é pras minhas seguidoras, as pessoas que me acompanham, me ajudar a juntar o dinheiro pra mim, voltar a trabalhar. Pra não ter que ficar me humilhando pra ninguém. Pra não ter que ficar passando por situações difíceis e constrangedoras. E assim, o que é que eu tenho, né? Com a saída que eu tenho, nenhuma. Então, essa solução vem pra minha vida. Eu abracei ela com unhas e dentes. Então, o link da vaquinha vai estar aí na descrição do meu vídeo. Se você poder me ajudar, eu agradeço muito. E essa vaquinha é pra me voltar com os doces. Olha, gente, o Gabriel enxagou a calça dele, que eu botei pra lavar, né? Aí, já tem duas mantas suja preta. Uma que eu olho nesse gel de sal hoje. Que foi, eu mostrei no vídeo trocando. Dá pra ouvir minha voz, que é dessa água. E a outra já tava suja aqui mesmo. E como eu tô no processo de não acumular mais roupa, não aconteceu o que aconteceu. Eu já tô botando aqui pra lavar, entendeu? Porque esse daqui dá pra me estender na janela. Então, eu falei pra vocês que o padrinho dela ficou de dar o aniversário dela. Só que a gente ia dar todo numa pegada, né? Ela ia poder levar dois amiguinhos e tal. Só que acabou que essas amiguinhas dela não vão poder ir no dia. Então, a gente conversou com ela. Eu, o padrinho dela e a madrinha dela. Porque, assim, eu tô com zero investimento pro aniversário dela, infelizmente. A única coisa que eu pude fazer foi comprar o presente dela num cartão de uma amiga. E me virar pra comprar roupinha pra ela usar no dia. Pra ela e o Oliver, né? Então, acabou que os padrinhos dela se comprometeram em fazer o aniversário pra ela. Assim, gente, eu sempre gosto de trazer os meus filhos pra realidade que eu estou. Eu não quero que eles, como ouvem a rota em picanha, como eu sempre falo pra vocês. Então, eu já conversei com a Animéria, expliquei como tá a situação. Que a mamãe e o papai não têm dinheiro. Então, não adianta sonhar com o aniversário exorbitante que não vai rolar. Mas, como veio essa proposta do padrinho dela e da madrinha. E a gente acabou aceitando. No caso, ela, né? Não é sobre mim, é sobre ela. E aí, gente, o que tá combinado é que vai na pizzaria eu, ela e o Gabriel. E o Oliveto. Numa pizzaria que ela queria ir. A gente vai levar um bolinho e vai bater o parabéns pra ela lá. Ai, que solitário. Mas a gente é a família dela, gente. Eu, hein? Por que solitário? Me diz. Tô brincando. A gente vai avisar a família do Gabriel. No caso, ele vai avisar, né? E se eles puderem separar um tempo deles pra ir, eles vão. Se não, tá tudo bem. E aí, gente, claro que eu vou gravar tudo pra vocês. Amanhã, quarta-feira. O aniversário dela é num sábado. Eu vou ver se amanhã eu já compro o material do bolinho. Porque a madrinha dela já me passou um valor. A gente fez uma contabilidade de tudo que vai gastar. E aí, tem que pagar uma taxa de um bolo pra levar. Eu achei isso patético. 50 reais pra te bater um parabéns. O bolo tu nem vai comprar lá. Eu, hein? Aí, tem que pagar uma taxa de um bolo. Tem que... Que mais? Tem que pagar uma taxa de bolo. Tem que pagar o... Vai ser o rodízio de pizza. No caso, a minha cabeça, né? A cabeça do Gabriel e a Dani Mélia. Mesmo ela sendo o aniversariante, ela paga. Só o aniversário disso é isento do rodízio. Se ele leva a partir de 10 pessoas. É. E aí, tem o espaço Kids. Ela quer ir muito por conta desse espaço Kids. Enfim. É... Tá, né? Tá quase 90% resolvido o aniversário dela ser assim. Entendeu? E é claro que eu vou trazer pra vocês. Entendeu? Vou mostrar todo o vlog de como vai ser e tudo mais. Vocês vão participar de tudo. E no dia do aniversário, eu explico mais sobre esse presente do padrinho e da madrinha dela, né? No caso, eles não vão dar presente, tá, gente? O presente deles vai ser o aniversário. E eu conversei muito com ela sobre isso. Eu falei, filha, tu não quer pensar mais um pouco? Tu não quer roupa? Tu não quer um brinquedo específico? Tu tem certeza que tu quer comemorar o teu aniversário? Porque aquele momento tu vai viver, mas depois vai passar. Ela virou pra mim e falou, mãe, eu quero isso. Eu quero comemorar meu aniversário. E aí, né? Eu respeitei, claro, a escolha dela. E é isso, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Não tem mais nada pra me fazer. Eu já tô falando do aniversário da Tuca aqui, que nem é uma pauta pra esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo cheio e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!